Bora trabalhar com drop nacional na sua loja da Shopify? Pois é, nesse vídeo eu vou te ensinar a você conectar a sua loja da Shopify com milhares de produtos no Brasil, na modalidade sem estoque. Pois é, é um tutorial completo como você vai automatizar toda a operação de drop nacional, trabalhar com fornecedores do Brasil, com milhares de produtos disponíveis na tua mão. Bora pro vídeo! Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui pra mais uma aula no nosso canal. E hoje eu vou falar como fazer drop nacional na Shopify com fornecedores do Brasil. O conteúdo de hoje é muito bem pensado em trazer realmente produtos brasileiros com preços melhores que o Aliexpress, pra você realmente poder faturar muito dropshipping nacional, principalmente com produtos de altíssima qualidade. Nessa aula, é um tutorial completo na Shopify, onde eu vou mostrar como configurar a sua loja da Shopify pra você realmente poder trabalhar com dropshipping nacional. Um dos pontos muito importantes, gente, do dropshipping nacional, que é um dos grandes gargalos do passado, é exatamente o fato da gente não ter produtos de qualidade ou estoque suficiente pra gente poder trabalhar com drop nacional de forma correta. E hoje, melhor do que nunca, eu vou falar sobre drop nacional pra vocês, tá? Gente, olha só. Um ponto super legal que eu quero trazer pra vocês é essa possibilidade de trabalhar com drop nacional de forma automática, onde vai ter toda essa automação de sistema através de uma ferramenta, de um aplicativo. A gente juntou um ótimo importador do Brasil, juntamente com a parte de tecnologia, né? Que é a ferramenta que a gente vai mostrar nessa aula de hoje, juntamente com a plataforma que é a Shopify, pra você poder trabalhar com drop nacional em uma das maiores plataformas de dropshipping do mundo, tá bom? Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar que todos os links que eu vou dar aqui nesse conteúdo vão estar na descrição do vídeo, aqui embaixo, pra vocês poderem instalar na tua loja, aproveitar e muito mais, beleza? Só um ponto importante aqui, o que eu queria falar com vocês é que é extremamente importante a questão de você seguir o passo a passo completo que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá bom? Isso é muito importante de trazer essa informação pra vocês, tá? Vamos lá, gente. Olha só, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro pra vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou começar a mostrar o conteúdo pra vocês, tá? Gente, olha só. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada Dropi, pra gente fazer toda essa junção de conteúdo. Bora lá, gente. Olha só. Pra você realmente criar ou trabalhar com drop nacional, a gente usa uma ferramenta chamada Dropi, tá? O Dropi é a ferramenta que vai fazer a importação de produtos pra tua loja, fazer toda essa configuração de forma eficiente e correta. O que você vai fazer aqui, gente? O Dropi, você vai se inscrever no Dropi, tem no link aqui embaixo. É só você clicar e se inscrever aqui, registrar seu nome e detalhes. E daí, quando você entrar no Dropi, eu quero trazer um ponto mega importante aqui pra vocês. Você se inscreveu, tá com a conta no Dropi aqui, você vai colocar, registrar aqui, colocar os dados e informações. No meu caso aqui, eu só vou logar, porque eu já tenho uma conta pronta. Só me dá um minutinho, só pegar meu login e senha aqui. Quando você se inscrever no Dropi, pessoal, o que é importante eu trazer essa informação pra vocês, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês aqui, olha só. Quando você se inscrever no Dropi, o primeiro ponto que você precisa fazer é a integração aqui, no caso, com a Shopify, tá? Então, vamos fazer essa integração aqui com a Shopify. Sim, eu já tenho uma loja, eu tô logado na minha loja da Shopify aqui de teste, ó. Lista de permissões e de acesso que a gente precisa fazer. Gente, olha só. Como saber como encontrar os tokens aqui? Aqui você vai colocar o URL da tua loja, você vai copiar só o espaçozinho aqui, ó. Entre mais Shopify, que essa que é uma loja teste que a gente tem, vou copiar essa parte aqui. Venho aqui no Dropi e coloco aqui, entendeu? Aqui, olha só. O que eu preciso fazer aqui na lista de permissões? Você tem que criar um aplicativo dentro da Shopify, dentro da Shopify, né? Mas de uma forma muito prática, deixa eu clicar aqui, ó. Aqui tem um tutorial pra vocês, ó. Como que a gente vai fazer esse passo a passo pra vocês entenderem? Eu vou acessar o painel da administrativa da Shopify e clicar apps e canais de venda e em seguida desenvolver apps. Então, vamos aqui pra Shopify. Eu vou aqui em apps. Aqui, ó. Configuração de apps e canais de venda. Vou clicar aqui. E aqui, ó. Você vai clicar em desenvolver apps. Lado superior a direito. E aí, você vai permitir o desenvolvimento de apps personalizados. Então, vamos aqui. Olha só. Você vai seguir o passo a passo aqui. Desenvolver apps. Configurações, ó. Permitir desenvolvimento de apps personalizados. Tá vendo? Então, eu tô nessa parte aqui. Então, eu vou colocar aqui, permitir apps personalizados. Volto aqui. Acho que vai. Permitir apps personalizados. Beleza? Aqui, eu vou criar um app. Vou dar o nome de drop e tudo mais exclusinho. Aí, eu tenho o desenvolvedor aqui no nome da loja. Eu vou criar app. Pronto. Fiz essa questão aqui. Volto aqui pro tutorial. O que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo. Criar app. Criei. Aqui, ó. Em visão geral, clique em configurar escopos de API. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Configurar API. Então, vamos voltar aqui pro meu aplicativo. Configurar API. Tá vendo aqui? Aqui, gente. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui, ó. Tá vendo? Todos esses pontos aqui, ó. Você será encaminhado para a aba de configuração. Nessa aba, você seleciona os escopos abaixo. Tá vendo? Ó. Cliente. Tudo lê. A gente vai ler. E... Ó. Vem aqui em clientes. A gente pode seguir dois tutoriais. Essa parte aqui, ó. Customer. Eu copio isso aqui, ó. Lead Customers. Então, eu vou vir aqui na Shopify. Vou pesquisar isso daqui. Ó. Vou pesquisar aqui. E clico. Lead Customers. Clientes. Só ler. Tá vendo? Customer. Só ler. Lead Customers. Beleza? Eu vou pegar o próximo aqui. Da minha integração. Ó. Write Orders. Vem aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Só Read Orders. Não precisa ser Write and Read, né? É o que ele tá falando aqui, ó. Read Products. É tudo Read. Tá vendo? Não tem... Só vai ser Read Venture, Write and Venture. Tá vendo? Vai ter... Ah, não. Na verdade, é os dois, ó. Write and Read. Tá vendo aqui, ó. Orders. Tá vendo? Então, eu vou fazer os dois aqui. Então, volta aqui pra minha Shopify. É Write and Read Orders. Tá vendo? Beleza? Pedidos. Próximo aqui. Produtos. Write and Read. Tá vendo aqui? Copio. Eu gosto de copiar dessa parte aqui, né? Porque pra mim é muito mais fácil. Write Products. É o que tá vendo. Escreva e lê produtos. Então, eu venho aqui na minha pasta Shopify. Abre produtos. Write and Read. Vou... Os dois deles. Próximo aqui. Eu vou aqui na parte de... Craft Orders. Eu coloco a mesma coisa aqui. Então, eu vou criar um aplicativo. Eu coloco os dois, ó. Coloco os dois. Beleza? No próximo. Fulfillment. Ele já vai fazer os dois stick automáticos. Eu venho aqui na Shopify. Colo. Coloco os dois. Viu? Todos os stick nos dois. Próximo. Eu tô copiando dessa aqui. Tô jogando lá pra o inteiro da cidade, ó. Venho na Shopify aqui. Coloco os dois. Vou ver aqui, gente. Se você pode... A Shopify tá aqui ainda. Shipping. Mesma coisa. Faço os dois. Eu quero... Inventory, né? Que é stock. Essas coisas aqui. Os dois, ó. Esse daqui, que é... Processo de pedidos. De fazer pedidos. Coloco os dois também, ó. Tá vendo? Clico os dois. Eu vou copiando só o primeiro textinho aqui, porque aí já coloco os dois. Tá vendo? Esse daqui. É a Shopify. Clico os dois. Beleza? E esse daqui. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, um, cê, vinte e um. Deixa eu voltar aqui. Então, foi selecionado vinte e um itens. Tá vendo? Beleza? Foi selecionado vinte e um itens. Aí, o próximo passo. Volto aqui para o meu tutorial aqui. Beleza? Fiz todos esses tiques aqui que eu precisei fazer. O próximo ponto, eu vou clicar em salvar no canto superior. Vem aqui. Salvar. Beleza? A gente está criando um aplicativo, por exemplo, da Shopify e do Dropi. Próximo passo aqui. É só seguir o passo a passo, ó. Após selecionar e concluir. Salvar. Clique em instalar a app para acessar as APIs e inserir no Dropi. Então, eu venho aqui na Shopify, certinho. Eu venho aqui, credenciais. Eu vou clicar em instalar a app. Instalar. Beleza? Aqui estão minhas APIs, né? Então, aqui eu vou clicar e eu posso copiar esses APIs aqui, ó. E vou colocar esse API de admin aqui, tá vendo? Vou na parte de tokens, de API. E vou pegar a chave agora. As chaves de API. Beleza, olha só. É só essa parte aqui. Então, eu cliquei, salvei, instalei app. Copiei a API de chave secreta. E aqui eu vou clicar em instalar esse aplicativo, tá? Esse é o aplicativo não listado, tá vendo? Pronto. Olha só. Instalei. Então, o próximo passo aqui, gente, a Shopify tá verdinha. Isso significa que já está configurado aqui o Dropi já instalado na minha loja Shopify. O próximo passo que eu preciso trazer, essa informação muito importante pra vocês, a gente vai aqui, a gente tá em configurações, né? Instalou a Shopify aqui, beleza? Eu vou clicar em gerais aqui. Essa parte de gerais aqui, gente, você não precisa mexer. Tá tudo configuradinho aqui, tá bom? Eu só vou colocar assim, exibir a média de estrelas, beleza? Exibir... Aqui são as avaliações que a gente vai colocar na minha loja. Exibir a data das avaliações. Maravilha. Aqui eu vou colocar o telefone de cadastro Dropi quando enviar os pedidos. E aqui, gente, eu vou salvando cada parte dessa, né? Essa parte aqui eu coloquei a média de estrela, salvar. Quando eu subir as avaliações que eu vou importar pra minha loja. Essa parte do pedido aqui eu vou salvar. Estoque Brasil e China, vou deixar exatamente como que está aqui. Aqui as notificações, né? Aqui são notificações quando acontece alguma mudança, não mexo mais. As integrações eu já fiz pra Drop Nacional. A questão de fretes globais. Essa parte aqui é muito importante, gente. Olha só. Aqui tá o frete pra Dropshipping, né? Que é o frete pra Dropshipping que eu coloco o frete grátis. Esse aqui é um frete gratuito, né? Aqui eu coloco... De 3 a... 5, né? De 5 a 30 dias. 5 a 30 dias. 7 a 30 dias, que é o meu prazo de entrega pra Dropshipping Internacional. Eu vou atualizar essa informação. Beleza? O Dropshipping Nacional, gente. Olha só. O que é uma informação muito importante que eu quero falar com vocês. O Dropshipping Nacional, pra você trabalhar com o Dropi, você vai ter que falar com a Shopify. Vai vir um tutorial. Vai fazer um texto laranja aqui, tá? Você vai precisar autorizar uma questão que chama disso daqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você tem duas formas de você fazer. Ou você fala com a Shopify. Eles vão fazer uma... Eles vão adicionar essa informação que eu vou mostrar aqui pra vocês no bate-papo que eu tava tendo com eles, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Compartilhar uma outra tela. Vai aparecer... Porque ele já autorizou pra mim aqui, antes de eu chegar pra dar aula com vocês, porque com ele demorar muito tempo. Deixa eu só explicar o que vai acontecer aqui. Olha só. Você tem que pedir pra eles adicionar isso daqui, ó. Eu posso até mandar uma cópia, deixar um textinho aqui embaixo pra vocês. Você tem que chamar a Shopify no suporte, tá? No suporte ali. E você tem que pedir pra eles adicionar esse CS aqui, ó. Carry Calculate Shipping. C-S-S. Tá vendo? C-C-S. Carry Calculate Shipping. Por quê, tá, gente? Olha só. Só explicar um ponto muito importante pra vocês saberem. Se você não pedir pra eles adicionarem isso, que é pra ter um cálculo de frete automático na Shopify, eu vou mostrar um ponto importante pra vocês entenderem, tá? Deixa eu voltar aqui o Shopify Planos. Vou mostrar os planos pra você entender, tá? Isso custa 20 dólares por mês, tá? O que que acontece, gente? A Shopify só oferece esse recurso de frete calculado se você pagar o plano anual, tá? Que é uma questão dos fretes ali. Quer ver o frete terceirizado? Cadê a parte de frete? Eu vou te mostrar dentro da própria Shopify pra você ver na parte de plano anual. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, eu pedi o CSS. Você vai ter um tutorialzinho ali que você pede. Eu vou fazer o CSS ali. Vou parar de compartilhar. Vou compartilhar a minha outra tela pra vocês entenderem melhor na outra tela o que que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar aqui. Beleza. Deixa eu voltar pra essa tela aqui. Essa eu vou minimizar. Bora lá. Deixa eu mostrar dentro da Shopify o que que aconteceu, tá? Na Shopify aqui, então, aplicativo feito. Se eu for em planos aqui, gente, e ver alterar planos, o que que acontece aqui, ó? Nesse plano aqui, o meu plano no momento, eu tive que escolher pra esse plano aqui, ó, de 39 dólares por mês. Tá vendo esse plano aqui? Por que que esse plano aqui de 39 dólares por mês? Porque esse plano aqui, você tem que chamar eles no suporte, que eles vão liberar os fretes terceirizados. Terceirizado. Esse frete terceirizado só tá liberado num plano de 299 dólares, tá vendo aqui? Só que por 20 dólares, num plano de 39 dólares por mês, você vai pagar 39 dólares mais 20 dólares, vai sair 59 dólares. Você consegue ter esses fretes terceirizados nesse plano aqui. Ele não funciona no plano básico, tá? Não funciona. Eu vou te explicar por que que isso é extremamente importante, tá bom? Primeiro ponto. Então, você vai entrar no suporte da Shopify, mandar uma mensagem pra eles aqui, ó, parte de suporte, que é central de ajuda e suporte. Aí, você vai aqui na parte de falar com o atendente. No final daqui, ó, falar com o atendente, o cliente da Shopify, tá vendo aqui? Então, assim, você vai falar aqui, aí você vai ter uma parte lá no final, falar com eles em inglês mesmo assim. Tu pode clicar lá direito do mouse e traduzir esse texto aqui. E aí, o que que eu tô pedindo pra eles fazerem, tá? Pra eles colocarem esse CSS, que é Calculate of Shipping de Teceiros, que é exatamente aquela parte do plano ali. Tem duas formas que eu vou explicar pra vocês. Essa é a melhor forma de você poder trabalhar, porque você não precisa pegar o plano anual, esse plano avançado caríssimo. Você vai pagar 39 dólares mais 20 dólares, você tem essa parte de fretes terceirizados aqui liberado, tá bom? Maravilha. Então, quando você fazer isso, ele já vai liberar na tua loja os 20 dólares, tá bom? Beleza? Então, o que que acontece? Quando você faz isso, gente, no drop-ee aqui, ó, primeiro ponto, tá? Se eu... O que que o drop nacional é extremamente importante pra vocês, tá? Pra vocês entenderem onde tá o drop nacional. O drop nacional, a gente usa o drop-ee. Nessa configuração aqui, ó. Drop nacional. Qual é a empresa que está fazendo drop nacional? Aqui tem vários produtos de drop nacional. Só que, no momento, gente, eu vou te contar um segredo pra vocês, tá? A Labecom fechou parceria com uma das maiores fornecedoras de produtos no Brasil, importadoras, que é a Prudigital, tá? Que é essa daqui, ó. Prudigital. Essa daqui. Eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Na Prudigital, gente, a gente tem todos, tem muitos produtos. Eu vou mostrar pra você. Quando você clicar aqui na bio, você abre aqui, ó. Aqui nós temos a lista de produtos do drop nacional. Tem uma lista muito maior que essa, tá bom? Aqui é a Prudigital. Tem todos esses produtos aqui, tá vendo? Você tem ele pra você jogar diretamente na tua loja. E é muito mais fácil. E se você comparar o preço, gente, digamos esse daqui, ó. Esse produto aqui, ele está no AliExpress a 200... Deixa eu voltar. Porque eu vou comparar todos os preços pra vocês, tá? Se eu não me engano, ele está a 248 reais. Deixa eu mostrar aqui. É o mesmo esse daqui, ó. Ele está a 200 reais. E aqui, a gente está oferecendo no drop-in pra vocês a 88 reais, tá? Vários produtos aqui, eles estão muito mais baratos do que o próprio AliExpress. Tem produto aqui, por exemplo... Deixa eu mostrar essa rascadeira aqui, tá bom? Eu vou mostrar lá dentro do drop-in pra vocês verem, tá? Dentro do drop-in, quando eu entro aqui em produto, só... Vou mostrar essa aqui, ó. Rascadeira aqui, ó. Vou abrir ele aqui. Aqui, eu tenho a foto do produto. Tem uma ferramenta que eu utilizo chamada Pesquisar. É Search on Goods on AliExpress por imagem. É Pesquisar no AliExpress por imagem. Ele vai me dar a todos os conhecedores do AliExpress que estão vendendo aquele produto. E aí, eu tenho a noção de preço desse produto, tá? Um exemplo aqui. Quer ver? Olha só. Esse produto aqui. É esse daqui, ó. Ele está saindo no AliExpress, 43 reais, mais uns 50 reais. Aqui no drop-in, você vai comprar por 7,97 e você faz a precificação que você quiser. Só qual... Por que você pediu aquela história de frete de terceiro, gente? Porque aqui, isso aqui tem frete. Vou colocar um frete lá no interior do Espírito Santo. Tá lá, bem longeão. Ele vai... O cliente, o fornecedor, vai ser calculado na taxa da melhor transportadora dele, ó. Isso aqui está saindo 21 reais pra entregar lá no interior do Espírito Santo. Em todo São Paulo, Rio de Janeiro, isso sai 9 reais pra entregar. Pode ser um produto bem grandão, tá? Os preços são os melhores do Brasil, entendeu? Pra entrega. Então, ele vai usar uma empresa terceirizada pra entregar o produto, entendeu? Que eles vão calcular o melhor frete pra você. Então, aqueles 20 dólares que você pede lá é pra liberar pro próprio ferramento. Porque cada fornecedor do drop nacional tem a transportadora dele. Então, dá pra você ter vários fornecedores ao mesmo tempo e você vender um drop nacional. Só que o legal disso daqui, gente, é você chamar o fornecedor aqui, ó. Um ponto importante. O fornecedor aqui tem grupo de WhatsApp que você pode entrar. Aqui tem um tutorial como usar o dropi na nuvem, na Shopify. Tudo pra você vai estar tudo bonitinho aqui. Já tem na nuvem Shop. A gente já tem na Shopify agora esse tutorial de presente pra vocês. E aqui tem um grupo do fornecedor que você pode chamar, pedir link, produtos. O que é o legal disso aqui, tá? Você pode pedir o fornecedor pra ele... Tá vendo que tá muito baratinho aqui? Você colocar um produto assim, ó. Compre um, leve um grátis. Criar a oferta você mesmo. O legal é que aqui, gente, com esse fornecedor aqui, que é o nosso fornecedor aqui da nossa escola BECOM, vocês têm opção, ó. Tem estoque, tem muito estoque lá no Brasil. São tudo em São Paulo, estoque. É despachado em 24 horas ou 48 horas, até de 3 a 5 dias. Pode demorar um pouco mais, igual falei, de 24 a 5 dias. Mas, normalmente, eles despacham com 24, no máximo, 48 horas, tá bom? Só pra lembrar pra vocês. A gente tá cuidando de fazer todo o material de marketing pra todos os produtos que a gente tá subindo aqui, mais vídeo. A gente vai ter vídeos básicos, né? Aí, um vídeo de marketing, você que trabalha. A gente tá cuidando de fazer copies super bem feitas pra você trabalhar e colocar na tua loja. E se eu quiser importar pra minha loja, gente, é a coisa mais simples do mundo. Eu abri aqui no drop-in. É só clicar no botão de importar aqui. Ah, tem que colocar o plano e permissão aqui. Só me deu um minutinho. Eu vou ter que vir aqui. Minha conta, você tem que colocar os seus dados aqui, tá vendo? Olha só, um ponto muito importante que eu quero falar pra vocês, tá? Só trazendo aqui um ponto importante. Pra você fazer drop nacional pelo drop-in, você tem que desbloquear, aqui na parte de assinatura, tá? O plano... Aqui, ó. Diamante, tá vendo aqui? Que é o de R$89,00 por mês. Porque aí tem como você fazer drop nacional, tá vendo aqui, ó? Drop nacional e trabalhar com dropshipping internacional, que é a AliExpress e tudo mais. Um ponto importante, gente, desse plano, que eu queria falar pra vocês, um plano que tá nesse diamante, que na verdade é esse aqui, ó, o profissional aqui, ó. É o mesmo do profissional aqui, porque esse aqui é o formato antigo. O plano profissional, você vai ser liberado pro drop nacional, né? Que aí tem como você trabalhar até com mil produtos e muito mais. Nesses dois planos aqui, ó, não tem como trabalhar com drop nacional. O que eu aconselho vocês fazerem é se vocês falarem que vieram dessa live aqui, porque eu acredito que chamar o pessoal do drop ali, porque eles podem dar até domingo, se eu não me engano, pode ser que se você tiver assistindo essa live do drop aí, não vai estar liberado. Até dar, se eu não me engano, 10 dias pra vocês testarem o drop aqui, tá bom? Você dá um oi pra eles ali, beleza? Chamar eles pelo próprio grupo lá, da Pro Digital aqui do Instagram, que a gente colocou aqui, esse grupo aqui, que você vai entrar. Você pode chamar ali, que eles estão ali, eles podem te ajudar com isso, tá bom? Só que é só válido até domingo, eles combinaram isso comigo. Bora lá, gente, olha só. Deixa eu só ver o que vocês liberaram pra mim aqui. Se eu liberaram, vou ter que usar um outro e-mail, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Por quê? Olha só. No plano, se eu tentar importar esse produto aqui... Vou pegar um produto aqui. Vamos aqui, importar produtos. Aqui tem drop, pessoal. Se eu desço aqui, se eu quiser importar esse produto aqui e o plano não tiver escolhido, ele não tem permissão, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu só vou sair e entrar num outro drop-in. Só vou entrar num outro drop-in pra adiantar aqui a aula pra vocês, porque eu tenho vários drop-in ativos com esse plano pra gente utilizar. O que que acontece, pessoal? Olha só, um ponto mega importante. Nessa parte de configurações aqui, ó, a minha conta aqui. Aqui você tem que colocar os seus dados corretos, né? Aqui na parte de quem é você, tá vendo aqui? Você tem que colocar todos os seus dados, que não é o meu CPF correto, mas tem que colocar os dados da sua loja. O nome daqui, ó. Tem que colocar o nome da tua loja, tipo, Mundo Pet Shopping. Aí aqui você coloca, se não tem CNPJ da tua loja, coloca o CPF por agora. Coloca o e-mail da tua loja, o contato, o endereço da tua loja aqui, o estado. Se você não tiver CNPJ ainda, pode deixar só sem inscrição municipal e sem CNPJ, mas aqui que você salva tudo, que esses dados aqui que vai pro cliente, tá? Não vai pro digital como informação pro cliente. É gerada uma declaração de conteúdo pra quem está trabalhando no CPF com os dados do produto, que vai ser enviado pro cliente, ou é enviado uma nota fiscal se você não tem CNPJ pro cliente. Nesse caso aqui, você colocou os dados aqui, salvou. O próximo passo, como que eu importo o produto pra minha loja? É simples, olha só. Se eu vier aqui com o Drop Nacional, é só eu clicar nesse produto aqui, por exemplo. Olha só, vou importar esse produto aqui, por exemplo, né? É só eu clicar aqui em importar, aí ele já tá configurado aqui, ó. Freques automáticos, você não mexe essa parte de frete aqui. Aqui você pode dar um nome super criativo e tirar essa referência daqui que você quiser, ó. Clean, é, que nome é dessa referência. Categorias, eu vou colocar aqui, sei lá, em pet, vou colocar cachorro, não, gato, isso aqui é pra cachorros. Beleza, só cachorro. Aqui, eu vou a parte de descrição aqui. Por enquanto, eu deixo essa descrição do jeito que tá. A variação, como não tem cor, eu não tenho variação nenhuma. Aqui, gente, o markup, você trabalha o que é o melhor markup pra você. Se ele tá 7,19 aqui, eu posso colocar, sei lá, isso aqui, 69,90. Posso ter um markup de 3, 7,99, eu posso colocar isso aqui, é 29,90. Uma, entendeu? Aí, as fotos aqui, tem as fotos selecionadas. O legal, gente, daqui, ó, dá pra mim importar avaliações do Aliexpress. Eu posso buscar aqui a avaliação, que eu vou buscar aqui. Eu achei um link, lembra que eu achei um link do Aliexpress aqui, ó? Esse aqui tem pouca avaliação. Uma só, 34 pedidos, só tem uma avaliação de foto. Eu posso achar um fornecedor que tá vendendo esse produto aqui com bastante avaliação. Qual é a 125 de avaliação? O mesmo produto? Deixa eu ver se é o mesmo produto. É de madeira, o meu, ali. Essa é de madeira. Então, tem que achar a de madeira, não é? Essa é de plástico. Se você vai aqui, você vai amar aqui embaixo. Você acha mais fornecedores vendendo o mesmo produto, né? Ela é vermelha, deixa eu só conferir aqui. Ela é vermelha, de metal. E ela é de madeira, a partir dali. Então, deixa eu ver se essa aqui é preta, não é ela. É essa daqui, ó. Mas só tem três avaliações ali. Digamos que, por exemplo, pessoal, para mim não perder mais tempo, porque eu já perdi bastante tempo com essa questão de... Digamos que isso aqui fosse o mesmo produto. Aqui tem várias avaliações de fotos, né? Se eu copiar esse link aqui, vir no drop-in aqui e colocar o link aqui, eu posso importar as avaliações daquele fornecedor, daquele comprador do lado do drop-in, que tem fotos reais do produto. Então, a minha dica é você importar algumas dessas avaliações, as pessoas que têm fotos ali, tá vendo? Coloca algumas avaliações, não com isso aqui cheinho, o bom do drop-in, gente, a vantagem do drop-in é que ele vai gerando umas avaliações automáticas, uns textinhos automáticos aqui para você, entendeu? Não puxa avaliação com erro completo de escrita do AliExpress. Aí só pega a foto do AliExpress, algumas informaçõeszinhas aqui, e dessa forma... Não vou colocar essa daqui. E dessa forma, coloca algumas avaliações, não todas cinco estrelas. Por quê? Ninguém avalia cinco estrelas, entendeu? E aí é só você publicar na sua loja. Eu busquei uma avaliação do AliExpress, eu preciso de umas avaliações para começar, e daí você joga na tua loja virtual. Tá vendo aqui, ó? Joguei na minha loja virtual. Pronto. Aqui, gente, demora alguns minutos até subir esse produto para a minha loja virtual, porque ele está puxando o produto, já mandando descrição, está mandando tudo para ela, entendeu? E aí, quando eu entro na minha loja, esse produto vai estar lá na minha loja já. E se, por exemplo, eu já tive um pedido desse produto, beleza, Wesley, eu já subi o produto, eu tenho um monte de produtos de drop nacional, você pode explorar aqui o produto de drop nacional da melhor forma possível, você pode criar a oferta e pedir para o fornecedor, tipo, o pessoal da ProDigital, é o único professor que pode fazer isso para vocês. Eles podem adicionar dois produtos no mesmo link para você, se você chamar no grupo ali, e aí você faz uma oferta resistível, cumprir um leve e um grátis, porque está muito barato o produto. No AliExpress está 41, aqui você compra os sete reais, dois produtos são 14, 14 vezes 3, 45 reais, você pode criar dois por 49, um produto de 49 reais, então eu comprei um leve e um grátis, que é uma oferta irresistível, com oferta vocês que têm que criar. Isso é muito importante trazer para vocês. Beleza, o ponto da oferta ali você fez. Os pedidos, quando entrar um pedido, gente, olha a diferença que eu quero mostrar para vocês. Os pedidos de dropshipping internacional, ele aparece aqui do AliExpress, está vendo? E aí você tem que clicar aqui e fazer o pedido no AliExpress. O Drop Nacional, a Vera Fischer aqui, por exemplo, ela comprou um produto de drop nacional, aquele balde, né? O que acontece? Aqui é só você clicar em pagar o fornecedor, clicar aqui em pagar, aqui, preparamos que você não emitiu nota fiscal, deseja realizar o pedido mesmo assim, como eu estou com o CPF aqui, eu posso falar que sim, o fornecedor vai pegar automaticamente a declaração de conteúdo no próprio aplicativo. Aqui, gente, é só eu pagar, eu tenho duas formas de pagamento, eu uso o saldo do mercado pago, eu pago por Pix, tá bom? É assim que é feito, simples, você pagou o fornecedor, o fornecedor sobe o número de rastreio, o número de rastreio, ele vai automático para o drop, e é disparado automático para a tua loja virtual. Beleza? Combinado, então, é assim que você trabalha com dropshipping, como se fala? Nacional, na Shopify. Wesley, eu não quero mudar de plano na Shopify, e eu não quero pagar os 20 dólares. O que você pode fazer? Gente, pega uma média de preço, preço do produto, do mercado, preço do frete, digamos, 29, 29, adiciona num produto, vai ficar mais caro? Vai. Mas assim, sul e sudeste é uma média de 20, São Paulo é 9 reais. Aí faz uma média de sul, sudeste e centro-oeste de frete, que deve dar um, sei lá, você tem que calcular uma média dos produtos de você. Adiciona no produto e oferece frete grátis para todo mundo. É uma opção, você coloca um valor de 30 reais a mais, ou 35, não sei, no produto, vai ficar um pouco mais caro? Vai. Mas dá para você oferecer frete grátis para todo mundo, entendeu? Aí você tem que criar uma oferta topíssima para você. A única desvantagem de você fazer isso é o seguinte, que com um fornecedor, você pode adicionar 2, 3 produtos, até 2 quilos, que o frete é o mesmo. Se for 9 reais, vamos pegar aqui, sei lá, frete para Serpem Santos, Serpem Santos, por exemplo, pegar esse daqui, deixa eu copiar, deixa eu copiar, vou copiar esse daqui, lá em Santos e São Paulo, vou dar um exemplo aqui do drop, para vocês aqui com o produto, se eu vier aqui em importar produtos, aqui tem vários produtos de drop nacional, se você clicar em cima do produto aqui, gente, você vê o fornecedor aqui, para o digital, está vendo? Como você sabe qual fornecedor ali. Se eu for adicionar, calcular a frete desse produto aqui, vamos colocar lá em Santos, um produto, calcular a frete, está vendo aqui? O frete é 9,25, lá para Santos, eu posso adicionar uns 10 produtos, uns 5 produtos, se vai subir de frete, porque o peso deve passar agora de 2 quilos, ele passou de 2 quilos, 12 reais, está vendo? Então, dá para adicionar 3, 4, 5 produtos, que ele vai sair o mesmo, o mesmo 12 reais, não vai ficar mandando 12, 13 reais para o mesmo, adicionando 12 a cada produto, se for do mesmo fornecedor, os 12 reais, é só 12 reais, não vai ficar dizendo, cada produto vai ser 12 reais, entendeu? Essa que é uma das vantagens de trabalhar com o drop nacional com aquela configuração que eu mostrei para vocês, entendeu? Isso é muito importante a falar. Então, você tem que chamar ou a Shopify, quando você instalar o drop pela primeira vez, eu fiz por segurança, para não demorar muito na aula, mas aí conheceu mais outros detalhes, mas quando você chamar a Shopify pela primeira vez, ou instalar o drop pela primeira vez para trabalhar com o drop nacional, vai ter um passo a passo para você ali também, como que você adiciona esse CCS frete, tá? Na sua loja virtual. Só que o mais importante, não pode ser no plano, tem que ser no plano aquele de 39 dólares, não pode ser naquele outro plano, e dessa forma, você está liberado a trabalhar, tem que chamar eles do suporte, pedir para eles liberarem frete terceirizados, que aí você está configurado certinho para trabalhar com drop effects, que é trabalhar com o frete do fornecedor, porque se você cobra 12 reais aqui, o fornecedor vai custar para o fornecedor mandar 12 reais, e os fornecedores têm muitos contratos, muitos melhores do que o nosso próprio contrato, ou os correios, para você poder trabalhar com dropshipping, tá bom? Beleza? Então, fica a dica para vocês aí, e assim, ao você explorar os produtos aqui, tem muitos produtos, tem muitas categorias de produtos aqui, nem todos os produtos aqui são do mesmo fornecedor, por exemplo, se eu abrir um produto aqui, eu sei que isso aqui são tudo, deixa eu pegar um outro produto, que tenho certeza que não é nosso, aqui, se eu clicar esse daqui, aqui é outro fornecedor, tá vendo? Olha só, fábrica King, tá vendo? Então, você consegue ver aqui qual é o fornecedor, se ele é o mesmo, entendeu? Então, dá para você agrupar produto para você economizar muito dinheiro, beleza? Ficou claro para vocês, agora eu vou responder as perguntas de vocês, que eu não estava vendo as perguntas, mas eu vou responder as perguntas de vocês, deixa eu ir lá para o bate-papo, ver aqui, vamos embora, perguntas, deixa eu ver aqui, gente, a plataforma é do Bruno Brito, Dropi, a gente é indo como parceiros nessa plataforma aí, criando essa estrutura, vai mudar essa interface, gente, vai mudar daqui uns dias, esse é o plano inicial, você vai poder ver qual é o fornecedor, uma tagzinha do fornecedor, criar filtros do próprio fornecedor, beleza? Combinado, deixa eu ver aqui, gente, o vídeo fica salvo para vocês, e todos os links ficam salvos na descrição do produto, gente, não tem pergunta nenhuma mais, então, assim, eu vou prosseguir aqui com essa parte final, e aí, olha só, os pontos importantes, então, instala o Dropi, na Shopify é diferente, entendeu? Você tem que pedir ela para adicionar, aquela questão que eu mostrei para vocês, que é o CCS, que custa 20 dólares por mês, na Shopify para adicionar isso, beleza? É um custo-benefício muito bom, porque dá para trabalhar com muitos produtos de Drop Nacional, você tem centenas de Drop Nacional aqui, minha dica de ouro agora para vocês, é vocês entrarem no grupo aqui, dar para o digital, falar com o pessoal, assistir os tutoriais, dependendo da loja que você tem aqui, dá para trabalhar com o Dropi, gente, olha só, e um monte de plataforma, tem plataforma que é muito mais fácil, a Shopify é mais complicada, nessa época, é um aplicativo externo, mas olha só, nas outras plataformas, não precisa dessa configuração toda, e não precisa pagar nada a isso, tipo, na Nuvi Shop, Yump, Cartpanda, Wix, tem como instalar tudo isso daí, tá bom? Beleza? É basicamente, isso daí que eu queria falar para vocês, é dessa forma simples, que você faz essa instalação, e pode trabalhar com o Drop Nacional na Shopify, beleza? Para quem não me conhece, me segue nas mídias sociais, qualquer dúvida, manda no grupo, que está na descrição do vídeo, aqui embaixo, para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, uma ótima tarde para todo mundo.